Música Estamos de volta e agora sim eu quero agradecer você que me assiste pelo canal 10.1 Quero mandar um beijo pro meu irmão que tá me assistindo, tá certo? E ó, vim pra cá que tem gente no Facebook também conosco Eu vou pra cá, vou aqui ó, eu vou nessa Posso ser nessa meu diretor? Posso ser nessa se o Cris colocou aqui nessa, então vamos lá Elane Nascimento, bom dia Luiz, eu quero mandar um abraço pra você minha querida, tá certo? E ó, pessoal aqui, bom dia Luiz, quero trazer uma denúncia É lá do município de Tabatinga, virou terra Ó, pra você perceber como a situação em Tabatinga não tá fácil O Disseu da Silva tá dizendo o seguinte Luiz, quero trazer uma denúncia É lá do município de Tabatinga, virou terra de ninguém Ontem mesmo tentaram assassinar o candidato a prefeito, doutor Rogério E ninguém mais faz nada Bom dia Luiz, já estou ligado Meu diretor tá subindo aqui, eu não tô nem vendo aqui Desce um pouquinho aqui meu diretor Não, sobe, isso Vem, vem mais um pouquinho, vai mais um pouquinho Tem gente falando lá em cima Tá bom, vou deixar um abraço pra dona Cândida Nascimento Pra Ariane Balieiro Pro Eduardo Silva, bom dia Luiz, abraço Adoro o seu programa, muito obrigado pelo carinho Meu amigo, sobe mais meu diretor A Nelma Duarte falando misericórdia Olha o que tá acontecendo em Manaus O Renan Santos, um grande abraço Renanzão lá do São Raimundo Um abraço pra dona Joana, um cheiro pra ela Eu amo essa mulher, essa mulher muito humilde Muito legal, com toda a nossa equipe também Olha só, a Carla Oliveira, sobe mais meu diretor Meu diretor tá descontrolado ali Eita Deus, olha só Thalita Araújo É Thalita ou Thalita? Eu não sei Bom dia, parabéns pelo programa Sucesso Luiz Tá aqui meu diretor Tira só esse negócio pra eu ler o resto aqui Tá? Tira só isso aqui, ó Pra eu ler direitinho Isso Não! A Roberta tá nervosa Meu Deus do céu, um grande Abraço pra Thalane Leonel Que tá dizendo o seguinte Manaus tá muito perigoso A Anne Ferreira, um beijo Um abraço pra todo mundo Muito obrigado pelo carinho a todos vocês Eu desejo, olha só Uma segunda maravilhosa E é só isso Luiz Tem ainda meu diretor muita coisa aqui? A gente já vai deixar encerrado Tá certo? Tem comentário? Ah sim, vamos lá Deixa eu dizer uma coisa pra você Pra você se prevenir contra qualquer atentado Qualquer situação Tá certo? Evite sair tarde da noite na rua aqui em Manaus Porque tá muito perigoso, gente Questão de assalto Tá certo? E até nesse meio do fogo cruzado A gente não sabe se pode sobrar uma bala perdida pra você Deus o livre A gente deseja que você possa viver em Manaus Viver em paz E tá certo? E a gente torce Pra que a Secretaria de Segurança Pública Possa trazer novamente Paz não só em Manaus Mas em todo o interior do estado Se você tá percebendo Que nesses primeiros dias de janeiro Nós estamos trazendo um número De que já chegamos a 60 pessoas mortas aqui no estado do Amazonas Tá certo? Então você tá sabendo que não está fácil E por isso a gente pede o maior cuidado Pra que você continue vivo E continue assistindo Eu já deixo aqui o convite A Secretaria de Segurança Pública Ao secretário Luiz Marbonati Que o programa está à disposição Se o senhor quiser vir aqui Quiser falar com a população Quiser explicar E quiser mostrar aquilo que a Secretaria está fazendo Nesses primeiros dias de janeiro O programa está à sua disposição Porque a gente sabe que a população torce Pra que essa insegurança Possa de uma vez por todas Né? Acabar Tá certo? Então meu povo Amanhã você tem encontro marcado comigo A partir das 10 horas da manhã É no canal 10.1 Se você quiser falar conosco Eu já deixo aqui Enche a tela aí Marcão Enche a tela A tela já tá cheia com o apresentador Que tá acima do peso Mas enche a tela aí com a nossa informação Deixa eu dizer uma coisa pra você Se você quiser falar conosco É no 3307-3950 3307-3951 3307-3952 Se você quiser mandar denúncia Vídeo, fotos Que possam mostrar O que está acontecendo na sua comunidade Tá certo? Ou no seu bairro Manda pra gente no 99327 6649 Tá aqui ó Todas as informações estão aqui Luiz, como é que eu faço Pra rever aquela matéria Que vocês fizeram Você pode ir lá no Facebook Da TV em Tempo Tá certo? Que é o arroba TV em Tempo Tá certo? Arroba TV em Tempo Luiz, eu quero saber mais O que é que acontece Na rotina de vocês Você vai lá no nosso Instagram Arroba TV em Tempo Online Você sabe tudo o que acontece Na programação Da TV em Tempo E eu conto com você A partir de amanhã também Tá certo? Pra continuar toda essa semana E saber tudo aquilo que acontece Referente à segurança pública Eu agradeço a sua audiência Tá certo? Agradeço a cada um de vocês Que foi até o Facebook A gente sabe que no interior do Estado O pessoal nos acompanha muito pelo Facebook E eu continuo com a sua audiência Você também pelo canal 10.1 É assim que a gente quer sempre continuar Tendo esse relacionamento aqui Eu conversando com você Você daí e eu daqui Trazendo tudo sobre segurança pública Meu diretor Terminou já o programa? Acabou? Queria ficar um pouco mais Tá certo? Queria ficar um pouco mais Aí o pessoal tá perguntando Por que que o Luiz tá enrolando aí? Hoje o programa agora É nas ruas de Manaus Meu povo E eu posso passar direto pra ela? Eu vou deixar com a Marcela Asmar Um beijo pra vocês Que Deus abençoe Amanhã se Deus permitir Estaremos aqui novamente Tchau meu povo Grande abraço Abraço Agora programa agora